Não tenha tanta certeza, Daimah. Eu não posso controlar Daimah. Assim eu vou ter que conquistá-lo. Agora, vermezinhos, isso vai tirá-los do meu caminho. Essa laçadeira irá cuidar dele. Quem ri por último, ri melhor, Daimah. Alguém aí quer comprar uma laçadeira usada? Já basta! Eu não consigo me libertar. Pare com isso, Daimah. Corpo, saia daí! Você é meu amigo. Você não pode nos atacar. Essa é a minha natureza. Não, Daimah. Você está completamente enganado. Você pode criar a sua própria natureza. Eu tenho certeza que você pode mudar. Se você realmente quiser mudar. Você e o corpo são amigos. Você não preferiria ter uma vida cheia de amigos e estar com aqueles que realmente se importam com você em vez daqueles que usam você para fins puramente violentos e egoístas? Pense, Daimah. Pense! Eu não estou gostando disso, esqueleto. Iman, você é um tolo. Daimah não nasceu para pensar, mas para servir a ser superiores. Ele cumprirá as minhas ordens. Isso é verdade, Daimah. Você tem uma possibilidade de mudar o seu destino. Não a desperdice. Talvez possamos ajudar Daimah a se decidir. Ah, luz! Eu não posso enxergar! Este raio congelante vai detê-lo até o levarmos para a Montanha da Serpente. O quê? Tila! Corpo, depressa! Daimah, liberte-se dessa prisão! Vamos! Você pode fazer isso! Temos que fugir daqui! Use o raio congelante sobre Him-Man! Agora você me deixou nervoso, Him-Man! Venha comigo, Daimah! Juntos governaremos a terra! Não! Eu escolhi meu próprio destino, esqueleto! E não ficarei ao lado de gente como você! Não! É hora de você dar um passeio, esqueleto! E um longo passeio! Você tinha razão, Him-Man. Sou o dono do meu destino. Gostaria de tê-lo como amigo. Eu também gostaria! E não se esqueça de mim também! Não, pequeno amigo! Não me esquecerei de você! Mas agora devo retornar à minha dimensão! Nos encontraremos outra vez! Eu estou me sentindo muito bem agora! E tem motivos de sobra pra isso! Hoje você encontrou algo muito precioso! Encontrei? O quê? Encontrou um amigo! Foi muito bom! No! Tomasiro voar menos! Posso... Não. Estou foindo! Desco.